No entanto, para aqueles que querem visitar o país, pode ser necessário aprender sobre os hábitos de condução dos residentes locais. Segundo o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, os acidentes com veículos automotores são a principal causa de morte por lesão na China. Autoridades que controlam o trânsito no país informaram nesta semana que de janeiro a outubro deste ano, 429 pessoas morreram porque os motoristas não param para os pedestres. Mas, desse total, cerca de 60 acidentes aconteceram porque os pedestres não prestam atenção a sinais de trânsito. É muito comum motoristas ultrapassarem o sinal fechado e atropelarem pedestres ou baterem no veículo de terceiros. Mas, de acordo com um morador local, o que realmente seria surpresa é se esse motorista se oferecesse para pagar os danos que provocou. O morador afirma que, atualmente na China, quando as pessoas entram em conflito, sempre acham que estão corretas e os outros estão errados. E, por isso, antes de qualquer coisa, eles culparão os outros. O Ministério da Segurança Pública também citou que 798 pessoas morreram porque motoristas ultrapassaram o sinal vermelho. Então, na hipótese de que estejas pensando em dirigir ou atravessar um cruzamento na China, não deixa de olhar para os dois lados. E, além disso, é bom comprar um seguro de vida antes de ir para as ruas chinesas. E, além disso, é bom comprar um seguro de vida antes de ir para as ruas chinesas. E, além disso, é bom comprar um seguro de vida antes de ir para as ruas chinesas. E, além disso, é bom comprar um seguro de vida antes de ir para as ruas chinesas. E, além disso, é bom comprar um seguro de vida antes de ir para as ruas chinesas. Obrigado.